Música Hoje direto aqui do Espaço Mesoclínica nós vamos falar com o Dr. Tadeu Martins sobre uma foto que foi, que andou por todas as redes sociais e se falou muito e que foi extremamente criticada que foi a foto da Kim Kardashian de biquíni na praia Pois é, doutor O que tu me disse daquele preenchimento de glúteos, não é? O glúteo tem que ter muito cuidado na hora de preencher É que o glúteo tem que ter um determinado formato Isso é a primeira coisa Tem que ter um formato de glúteo Ele não pode ter um glúteo com formato de melão Claro É quando eu olho, eu olho aquela foto ali me lembra se é um melão, uma melancia Não, e até porque ela está desproporcional ao resto do corpo dela, não é? Está desproporcional e dá pra ver assim que foi o preenchimento E do meu ponto de vista, pode ser que ela tenha gostado É, mas a maioria das pessoas comentaram Mas as pessoas eu vejo que não estão gostando E realmente me parece alguma coisa desproporcional e feita Eu diria mal feita Me diz uma coisa, doutor O que que vocês, como profissionais O que que vocês levam em conta na hora de fazer um preenchimento de glúteo? Porque pode aparecer aquela cliente que diz Eu quero muito E se vocês sabem que não vai ficar bom O que que vocês levam em consideração? Bom, primeiro a gente tem que levar em consideração a indicação Se há ou não indicação de aumentar glúteo Quando existe um glúteo com muita flacidez Não há indicação de fazer preenchimento E não se pode fazer grandes volumes Porque se pode estimular, quer dizer, fazer em determinadas áreas Especialmente no polo superior do glúteo Então ali é passível de fazer preenchimento Fica bonito E é pra dar um toque a mais Não pode ser pra construir um glúteo Claro Pra construir um glúteo tem que ser com prótese Não pode ser com preenchimento Mas é pra preencher regiões Que hoje esteja faltando Então o preenchimento existe um limite Pra fazer esse preenchimento Aliás, eu acho que tudo na vida tem um limite Ah, com certeza Mas quando ele passa desse limite A indicação daí é a prótese É a prótese Com certeza A prótese pode descontar um volume muito maior Porque é completamente diferente de um preenchimento Porque o preenchimento é feito aí Efeito intramuscular Eu vou depender também do músculo Claro Da qualidade do músculo De quanto tem de pitose Eu chamo de bumbum triste Bumbum triste é aquele que caiu E só com um toquezinho a gente consegue Desentristecer Dá uma levantadinha e fica bonito Vai preencher mais a calça Vai ficar mais bonito E diz uma coisa, doutor Esse preenchimento de glúteo Claro que não o da Kim Kardashian Um preenchimento normal de glúteo Que é pra dar aquela levantadinha Aquela empinada Ele é feito em uma vez só Não tem que ser mais de uma aplicação Uma ou duas Eu prefiro fazer em uma única Em uma única Mas uma segunda pra um retoque Muitas vezes Que daí já é quase imperceptível Exatamente Mas aos olhos de vocês que são profissionais Muitas vezes se faz necessário Um retoquezinho E ele é feito com um produto Que depois ele é absorvido pelo organismo Ou ele é feito definitivo? Ele pode ser feito de duas formas Pode ser um produto absorvível Mas se for absorvível tem que refazer em dois anos? É, tem que refazer logo E esse mesmo Esse preenchimento Ele leva quanto tempo pra mostrar o resultado? É imediato? Como é que funciona a recuperação? Como é que é feito? É imediato A recuperação termina imediata O paciente termina Ele vem aqui na clínica Ele toma uma anestesia local Como é que funciona? Se faz com anestesia local E logo se faz o preenchimento O paciente está acordado Termina e vai embora E já pode sentar? Já pode sentar Porque nunca se preenche Região Que toque a cadeira Ah, é acima? É acima Sempre é acima Sempre é no polo superior do glúteo Inclusive Então dá aquela impressão de muitas Muito exercício de glúteo Exatamente Pra dar aquele toque Aquela levantada no músculo Aquela levantada no músculo Exatamente Então assim Inclusive a técnica manda que A paciente senta Antes de fazer Senta numa cadeira Não almofadada Com madeira E risca No contorno Pra saber A zona de assento E aí eu só posso preencher Daquela linha pra cima Claro Nós estamos vendo as imagens agora Claro que não é Do glúteo da Kim Kardashian Mas de um glúteo feito De uma maneira Ponderada Certa E proporcional Ao corpo da paciente Tem que ser proporcional Senão a gente está Construindo um monstro É e a gente vê aberrações Por aí Não só em glúteo Mas como nós estamos falando De preenchimentos Também na boca Na boca No lábio Em maçã de rosto Eu já vi preenchimento em rosto Muitos e muitos mesmo Que depois não tem mais solução De se colocar uma quantidade imensa Aí parece um fofão com duas bolas É muito feio E quando a pessoa sorrir Ela perde toda a expressão Porque esse preenchimento aqui Ele continua Então a tendência dele é subir Por exemplo Um paciente muito Que se faz muito É o paciente aidético Que utiliza uma medicação Que ele perde essa musculatura Sim, ele fica com o rosto Do rosto Porque a própria medicação Faz A perda Proporciona a perda Da musculatura Da maçã do rosto Então se faz o preenchimento Aí com polimetilmetacrilato E o resultado é a devolução Sim É a devolução da expressão Claro Tem outras zonas Que podem ser preenchidas Que as zonas dos genitais Que também é no Na parte Aí são preenchimentos Na parte inferior E interna do glúte Que há também uma perda Perda muscular Nos pacientes que usam É comum esse tipo de Ciro de preenchimento? Nos aidéticos É bastante comum O paciente aidético Que fala que toma um coquetel É bastante comum Porque eles Eles perdem Tônus Eles ficam com deformidades Então isso é Uma coisa bastante comum E E que repõe Os volumes perdidos Os volumes perdidos Autoestima A dignidade Ou se faz muito Em rosto também Para a pessoa que tem Sofreu um acidente Fez um afundamento De um lado Eu tenho um lado Do rosto diferente Sim, pode ser usado Tanto para embelezamento Como para correção Para correção Exatamente Nesse caso dos aidéticos É para correção Pessoas que sofreram acidentes Ou pessoas que têm Deformidades Ao nascer Congênitas Congênitas Para reposição De queixo Pessoas que nascem E faz uma diferença Nossa Porque o queixo Dá o equilíbrio Na distinção O queixo E o ângulo E o ângulo mandibular Às vezes Tu faz um queixo E faz um ângulo mandibular Tu aumenta o tamanho Do ramo da mandíbula E isso dá um Dá uma É, equilíbrio Pois é Hoje a mandíbula Está muito comum Nos homens E nas mulheres também Mas eles procuram também O agimento Se a gente olhar Se a gente pegar Uma revista De moda Ou de venda De suplementos Essas revistas Que mostram Pessoas bonitas Sim Todas Tem uma característica Comum A todos eles O queixo Proeminente E o ângulo Mandibular Bem visível Bem saliente E um ramo Mandibular Que vem desde o ângulo Até a ponta Do queixo Bem definido E Esta região Ela 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 embeleza O rosto Às vezes Tu tem Por exemplo Uma moça Lindíssima Ela é toda Bonita O rosto Todo bonito Mas ela não tem Queixo Então parece Que falta Alguma coisa Faz a reposição Do queixo De ela Em 15 minutos Dava 15 minutos Para colocar o queixo E nós temos Uma beleza Exacerbada Sem dúvida Não E a gente Observa Essas atrizes Que cresceram Na televisão Não é E se tu for pegar Um antes E um depois Delas Tu percebe Que o rosto Foi todo redesenhado Exatamente A gente não lembra Como elas eram Mas tu pega Um antes Um depois É a mesma questão Agora vou entrar Até na área Do doutor Marcios Das facetas Tu pega Tu pega os artistas Antes E depois É incrível As dentaduras São perfeitas E super naturais E todas elas Têm esse desenho E aquela maçazinha Exatamente Não é mais proeminente E isso dá para ser reproduzido Tanto o lábio Quanto o ângulo Mendibular Quanto o queixo Isso dá para ser reproduzido Através dos diversos Mais diversos tipos E o glúte Nós falamos aqui hoje Sobre preenchimento Porque quando a gente Vai fazer Tem que procurar Um profissional Que tenha experiência No assunto Que saiba o que está fazendo Que tenha um senso estético Muito apurado Para não ter aberrações Não é doutor? É verdade Isso é importante É isso aí Estou falando com o doutor Tadeu Martins Direto aqui do espaço Mesoclínica